E boas pessoal daqui fala o Jota dos 3rd Dimensional Este vídeo vamos fazer o Best Possible Squad Builder da Liga BBVA Ou seja da Liga Espanhola Portanto vamos lá começar Aqui no... Aqui nós temos o Team of Dia do Ronaldo pessoal que é First Owner No Punta de Lança nós temos o Luís Soares Que talvez este fim de semana vou fazer um upload no Punta de Lança Vou pôr o informe do Luís Soares ou de 95 E só não o tenho agora porque ele está muito assim caro E eu não queria dar 2 milhões e 800 para ele Porque é quase o preço do Team of Dia do Ronaldo Ou do... Do Messi ou do Neymar pessoal Por isso eu acho que não vale a pena Aqui no... Avançado direito nós temos o Messi Grande jogador pessoal Esta carta de Team of Dia No meio de centro temos o Iniesta Que é First Owner também O Messi não é First Owner O Suárez é First Owner Aqui no Messi dei 3 milhões e 400 pessoal Ele já abaixou um pedacinho Mas mesmo assim não me arrependi de ter comprado ele pessoal O Iniesta First Owner é um... Pessoal... Cada passe, cada assistência pagou Aqui no meio de centro nós temos também o Modric Pessoal... Não é First Owner mas é alta besta pessoal Aqui no meio de centro nós temos o Rames pessoal Eu ponho o Rames porque o Rames é o meu meio de centro favorito Ou seja, o meu meio de centro favorito do FIFA 16 Mas também podiam optar por o Tonic Rose Mas eu prefiro o Rames Porque... Porque... Eu sou... O meu estilo de jogo vai mais pelo Rames Por isso... Eu prefiro o Rames Aqui na defesa esquerda nós temos o Marcel pessoal É First Owner É um bom defesa Mas sinceramente Eu prefiro o Jordi Alba Mas... Para quem quer optar por um tipo de jogo mais ofensivo É preferível ali pelo... Sérgio Rames Pelo Marcelo Estou a ver aqui a carta do Sérgio Rames Já estou a pensar no Sérgio Rames Aqui na defesa central nós temos o Sérgio Rames Agora sim temos o Sérgio Rames pessoal Hum... 40 jogos pessoal 1 gol 4 assistências Ele é... Grande defesa pessoal Vale a pena Aqui na guarda redes nós temos o... Keylor Navas 150 jogos pessoal Eu amo o Navas pessoal Ele defende paqueraças mesmo Aqui na defesa central temos para mim O segundo melhor defesa do jogo Godin E na defesa direita nós temos o Daniel Alves Bem pessoal agora eu vou deixar um pequeno gameplay De alguns jogos que fiz com esta equipa Portanto Fiquem aí Beleza Fiquem Deu Deu Certo Fiquem aí Fiquem aí Muita Vem Tem 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 Toretum Tem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL